Muito boa tarde, internautas da TV Conecta Vale, aqui é o Moisés Macedo, falando aqui diretamente de Lima e do Norte, né? Hoje, dia 18 de março, véspera, feriado de São José, é mais uma chuva nessa quinta-feira de Lima e do Norte. Toda tarde, Lima e do Norte está dando uma chuva interessante, né? Já temos notícias de muita água no açude do Orois, 20%, temos notícias de muita água já no açude do Castanhão, proveniente das chuvas nas cabeceiras do Rio Salgado e também com as águas, né? Que foram liberadas do São Francisco. E as chuvas, nesta tarde, elas vêm contribuir aqui em Lima e do Norte para alimentar o lençol freático, alimentar o leite dos rios, né? Temos que dar graças a Deus, porque esse Deus é bom. Ele derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Aqui, em Lima e do Norte, as chuvas aqui já estão com aproximadamente 5 a 10 minutos de chuva e só temos a agradecer a Deus. Então, aí pessoal, curte esse vídeo aí das chuvas, né? Do mês de março de 2021. Deixa o seu like, né? Compartilha aí para os seus amigos, que aqui no Ceará nós estamos recebendo chuvas. Então, um forte abraço, Moisés Macedo para a TV Conecta Vale. Então, vamos lá.